Robbing Mais um bandido reincidente do Bruce Pode botar de volta em Arkham? Você vai para o cemitério Começou Você luta como um faixa branca Robbing venceu Começou Você perdeu antes de começar Robbing venceu Robbing venceu Robbing venceu Robbing venceu Robbing venceu Robbing venceu Calm Robbing venceu Rob Please Robbing venceu O que é isso? Não, não... Não, não, não... O que é isso? Robin, venceu. Começou. Você luta como um faixa branco. Você luta como um faixa branco. Você luta como um faixa branco. Começou. Você luta como um faixa branca. 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 Filho de Bruce, neto do demônio. Fui chamado de Robin e de Asa Noturna. Mas a partir de agora, o mundo me conhecerá como... Batman. O que é que ce intendo é? V breed de depoção.